Sei que tu és fiel com os que são fiéis a ti E levanta os humildes contra aqueles que zombam de ti Este é o Deus que derruba as muralhas Este é o Deus que cumpre as promessas Este é o Deus que sara as feridas Este é o Deus que te leva à vitória Minha força, minha rocha, eu sei que tu és Minha espada, meu escudo, eu sei que tu és Este é o Deus que derruba as muralhas Este é o Deus que cumpre as promessas Este é o Deus que sara as feridas Este é o Deus que te leva à vitória Minha força, minha rocha, eu sei que tu és Minha espada, meu escudo, eu sei que tu és Minha força, minha rocha, eu sei que tu és Minha espada, meu escudo, eu sei que tu és Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, na minha vida Eu quero ser fiel Como tu és fiel comigo Na minha vida Eu quero ser fiel Amém